Live Mundial FM Eu posso comer de tudo? Da forma que eu quero? E como é que é? Então, essa coisa, posso comer de tudo. Essa abordagem, muito que eu venho trabalhando, que essa abordagem se chama Mindful Eating, ou comer com atenção plena, ela vai te desenvolver o quê? Uma consciência, né? Nesse momento que você está comendo, e vai despertar essa conexão com os seus sinais internos, com a sua sabedoria interna, com a sabedoria do seu corpo. O que faz bem para você, Carlos, comer desta forma ou comer desta outra forma? Ah, e as pessoas dizem para mim assim, ah, mas se for assim, eu vou comer uma barra inteira de chocolate, porque eu adoro chocolate, quero comer chocolate o dia inteiro. Então, experimente todos, um dia inteiro, você passar comendo chocolate e observe o seu corpo. Observe como você se sente. Como eu me sinto assim? Me sinto com dor de cabeça? Às vezes me sinto enjoada? Será que é esse tipo de prazer que a gente quer com esse alimento? Então, a gente vai muito nesse lugar de você fazer uma alimentação que sim, que tenha um equilíbrio, onde te ofereça nutrientes importantes para você, e que você, acima de tudo, observe no seu corpo. Como comer assim é? E como comer assado é? Vou dar um exemplo. Se eu fizer um prato bem típico, se alguém aqui já foi numa nutricionista, deve ter ouvido falar isso. Metade do prato, 50% vegetais coloridos, a outra metade do prato divide esses 50%, uma parte de proteína e uma parte de carboidrato. Isso é o básico assim, né? O que a gente trabalha muito é essa reeducação alimentar. Quando você come dessa forma, como será que você se sente? Será que você é atendido na sua sociedade? Será que você permanece à tarde mais disposto? Será que você, comendo assim, você não vai buscar os alimentos? A gente nem presta atenção, a gente segue a vida. Então, se eu como assim como eu me sinto, e se eu escolho comer uma coxinha com refrigerante na hora do almoço, como que eu vou me sentir depois? Será que eu vou me sentir com mais fome? Será que aquilo vai ser satisfatório para mim? Então, a gente vai muito nesse lugar, sabe? Dessa observação de como você se sente. É um estado de consciência que eu procuro despertar, né? Através de técnicas, de exercícios, de práticas meditativas que a gente tem em todo esse processo de um programa. Quando uma pessoa vai acessar esse meu acompanhamento, a gente vai estar trabalhando muito individual, né? Então, dentro de cada questão, a gente vai estar trazendo ferramentas para que ela possa se desenvolver nesse processo da atenção. para que ela possa perceber esses sinais físicos do corpo, né? Então, isso é importante. Valéria, eu faço no meu tradicional prato, né? Na hora do almoço, depois que sair da rádio, eu vou fazer. E eu observo que muitas vezes eu vejo o que está no prato, mas eu não vejo a forma que eu como, vamos dizer assim. A comida está lá. Colocar metade proteína ou não, ou salada só, ou só proteína, o que seja. Mas eu como sem olhar, sem apreciar os alimentos, muitas vezes. Principalmente durante a semana, que a vida é uma correria, não desliga o celular, preocupações. Isso, você pode me ensinar? Isso me prejudica de alguma forma? Como que é essa relação? Com certeza. É muito por isso que eu trouxe essa proposta desse workshop sobre as nove formas. Porque é isso que você está colocando. O primeiro contato que a gente vai ter com a alimentação está relacionado aos sentidos, né? Então, vamos pensar os cinco sentidos. Você está falando do visual. Sim. Então, eu vou lá, monto um prato. Pode até ser um prato agradável visualmente, né? Que eu olho aquilo, quando eu estou fazendo, está bonito. Mas eu não me conecto com aquilo. Eu não deixo nem meus olhos se alimentarem daquilo. Eu já dou a primeira garfada. Hum, gostoso. Segunda, hum, legal. Terceira, opa, a mente já foi lá para frente. Já estou planejando o que eu tenho que fazer à tarde. Ou já estou me preocupando com o que já foi. Quando eu vejo, ups, acabei. Não comi. Já comi? Nossa, nem senti, né? Então, esse contato com os cinco sentidos. Então, eu estar presente nesse momento. Eu deixar um pouco o celular do lado. Tudo bem, olha, quanto que eu tenho? Dez minutos para almoçar? Quinze minutos para almoçar? Então, esses quinze minutos eu vou abrir um espaço nessa minha vida agitada, nessa minha mente frenética. Aí eu vou falar assim, nesses quinze minutos eu vou me dispor a ter a intenção de estar apenas comendo. É desafiador. É desafiador, né? Por quê? Porque a mente vai estar te trazendo mil coisas que você tem para fazer. Mas quando você abre esse espaço e você então, opa, vou olhar. Você olha. Está bonito esse prato. Aí eu começo. Deixa eu cheirar. A gente não tem muito esse costume. Você vai parar, você está no restaurante e vai botar a comida no nariz. Às vezes a gente não faz isso. Porque em casa eles são mais fáceis. Mas eu cheiro. Esse cheiro está agradável? Está conectado com o que eu achei que era esse prato? Aí eu levo essa comida à boca e eu trago aonde? Trago a minha atenção direto para a boca. Como são esses sabores que estão aqui? Eles são semelhantes ao que eu imaginei que seria? Porque muitas vezes, Carlos, a gente até come coisas que a gente acha que está uma delícia ou que a gente acha que é de um gosto. Mas quando você realmente presta atenção, aquilo não te satisfaz. E nas minhas práticas, com os meus clientes, isto é muito comum. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu adoro comer bolo. Eu não consigo comer um pedaço só. Então vamos comer com atenção plena? Vamos explorar essa habilidade? Então quando ela começa a prestar atenção, olhando, cheirando, botando na boca, comendo. Nossa, esse bolo aqui está diferente do que eu imaginei. Aí quando vai realmente prestando atenção, percebe que aquele sabor não lhe é agradável. Eu posso comer de tudo, pelo que você me diz, mas eu tenho que ter um treinamento para comer certo, para comer no tempo certo. Eu não digo certo, porque a gente não trabalha muito com esse certo e com esse errado. O que a gente pensa é assim, vamos procurar trazer consciência para este momento que você está se relacionando com o comendo da alimentação? Vamos se conectar com isso aqui e ver como você se sente? Será que quando eu estou indo comer, eu estou com fome nesse momento? Será que quando eu termino este prato, eu estou saciado, eu estou comi demais, comi a mais do que eu precisava? Então eu vou desenvolver habilidades para que você se conecte com essas sensações do seu corpo. Porque a mente está de novo te trazendo para outros lugares. Eu não estou presente. Então quando você está presente, você começa a perceber assim, nossa, esta quantidade que eu estou habituado a colocar aqui para mim, é demais. Eu não preciso de tudo isso. Eu posso comer menos. E aí você fala, bom, então a minha porção não precisa ser essa hoje. Amanhã pode ser diferente. Por quê? Porque a gente não é uma máquina e nem um robô. Cada dia é diferente. Se você fez muita atividade física, se você está muito ativo, é claro que o seu corpo vai pedir mais energia. Se você está mais parado, se você está mais tranquilo, muitas vezes o corpo não quer muita comida. Só que a gente está onde? No condicionamento. E a gente vai fazendo tudo no piloto automático. Eu não paro para observar. E eu continuo fazendo. Muitas vezes nesse período que a gente está vivendo da pandemia, que as pessoas acabaram ficando muito em casa, lockdown, a geladeira, um esticar de mãos, a ansiedade, tudo isso, a comida veio ser um grande aliado nesse lugar. Então eu me condiciono a comer quando eu estou entediada, eu me condiciono a comer quando eu estou ansioso, eu sigo comendo aquela porção e nem sei se é aquilo tudo que eu quero, e eu faço uma, duas, três, quatro, cinco vezes. O cérebro aprende por repetição. E eu me condiciono e ganho esse novo hábito. E aí eu sigo fazendo, só fazendo. E aí quando eu me dou conta, nossa, ganhei peso, nossa, estou comendo de uma maneira diferente do que eu comia. Mas muito por quê? Porque você não está conectado com você. Você faz agora, nessa semana, um workshop, são dois dias, duas horas cada dia, eu acho que é isso que eu li aqui. Os ingressos estão lá no Simpla, depois a gente pode passar para quem tiver interesse. Mas é só procurar, você falou, as nove fomes. As nove fomes, isso. Tem toda a explicação, eu estou lendo aqui realmente um processo muito interessante. Você juntou o nutricionismo com terapia? Eu posso dizer isso ou não? É uma coisa terapêutica? Eu não sei se posso dizer, assim, o que eu faço no fundo é uma terapia, onde a gente vai ajudar a pessoa a se conectar com o momento presente usando o cenário da alimentação. Então, eu vou me conectar comigo neste momento, eu vou perceber quais são as minhas reais necessidades, usando o cenário da alimentação. Então, eu me percebo muitas vezes, nossa, isso aqui que eu estou sentindo, parece fome, mas não é. O que será que está por trás disso? Por que será que eu estou indo lá comer? Ah, eu estou indo comer porque estou agitada aqui no trabalho. Eu estou com a minha mente muito frenética. Então, será que a comida que você precisa, será que não é alguma outra coisa? Será que você pode encontrar esse seu bem-estar de uma outra maneira? Enquanto a gente não se conectar com as nossas reais necessidades, quando eu não olhar para mim e perceber o que está por trás disso, como que eu vou conseguir atender a mim mesma de uma maneira satisfatória? É difícil, né? Então, eu só fico repetindo as regras externas que outros me deram. Ah, coma dessa forma, faça desse jeito e eu vou só repetindo. Mas eu não estou conectado comigo. Então, essa abordagem do Mindful Eating, acima de tudo, ela é um convite para que você se conecte com a sua sabedoria interna, para que você se perceba, para que você tenha contato consigo mesmo e aí perceba qual que é a minha necessidade aqui. Por que eu estou precisando? Eu tenho um exemplo que eu conto muito, que é bem assim. Vamos imaginar que eu fui passar um final de semana lá na sua casa, peguei o meu carro, o meu carro quebrou, me sujei toda na malama, tive que trocar um pneu, aí você está lá me esperando, lá eu chego, você fala, Valéria, vamos jantar, o jantar já está aqui, eu estou toda suja, né? O que eu preciso, na verdade? Eu precisaria de um banho, eu precisaria trocar de roupa, para que eu pudesse me sentar nessa mesa e usufruir desse almoço, desse jantar da melhor forma possível. Mas a gente não se dá conta do que a gente está precisando, ah, então está na hora de comer, vamos lá, vamos lá, a casa vamos comer, então eu sento lá e como, né? E eu vou seguindo isso mecanicamente, quer pelo externo, porque o externo me convida, porque a comida está aqui, porque está fácil, quer porque eu usei isso para amenizar ou acalmar sensações desconfortáveis, quer porque eu usei isso, simplesmente porque é um condicionamento, toda vez que eu chego do trabalho, eu me sento em frente à televisão, e pego um pacote de pipoca e vou comendo vendo um filme, é condicionado, toda vez que eu vou sentar, eu vou fazer a mesma coisa. Se eu não levar atenção para esses lugares, realmente me conectar com isso e perceber, peraí, preciso disso aqui agora? Será que se comer dessa forma é o que realmente eu estou precisando? E como você vai me ajudar? Você vai me dar algum cronograma, alguma coisa para eu seguir, alguma ordem, alguma orientação? Como é que funciona o seu trabalho? Você pode isso, você não pode aquilo, é uma sessão, são duas, são dez? normalmente é um acompanhamento. Nesse workshop que você relatou das nove fomes, ele é um convite para que as pessoas possam entender um pouco o que é isso que a Valéria está falando. O que é isso? O que é essa atenção plena na alimentação? Então, a gente vai explorar quais são todos os estímulos que estão juntos e misturados no momento que a gente está se relacionando com a comida. Para que você vá percebendo, hum, isso aqui é fome física, é meu corpo precisando de comida e nesse momento eu tenho que honrar o meu corpo, eu tenho que oferecer a comida para ele, porque a minha energia acabou, né? E aí eu começo a perceber quais são esses outros estímulos que me condicionam a buscar a comida e na verdade não é fome física que eu tenho, é uma outra fome que eu estou tentando nutrir de uma outra maneira. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida E aí A rádio que muda a sua vida ured